Boa tarde, Campinas! Como é que nós estamos hoje? Bom demais? Muito prazer, eu sou o Alexandre Dubugraff, fundador da Alud. Vim aqui hoje para falar um pouco para vocês como criar uma imobiliária milionária usando estratégias do Vale do Silício. O negócio maravilhoso sobre o mercado imobiliário é que todo mundo quer comprar imóvel. O mercado é gigante, é todo brasileiro. Vai ter gente que vai falar assim, ah, eu não quero comprar porque eu prefiro alugar. Meu filho, se você pudesse ter essa casa do Gustavo Lima, eu acho que você gostaria de comprar um imóvel, não é verdade? Mas mesmo quem não pode comprar um imóvel ainda tem que fazer o quê? Tem que alugar. E quando aluga, o que isso quer dizer? Comissão no bolsinho do corretor. Que mercado maravilhoso, né, gente? Não só é algo que todo mundo quer, mas é algo que todo mundo precisa, cara. E hoje mais que você vai fazer uma venda para uma pessoa física e conseguir botar 50 mil reais de comissão. Cara, se você é um corretor de imóveis, você está na melhor profissão de vendas do mundo. E por ser um negócio tão maravilhoso, tão incrível, acaba que tem o quê? Muita gente. Acaba que a barreira de entrada não é tão grande e muita gente acaba se tornando corretor de imóveis. E você vai ver que na mesma profissão, é muito interessante, né? Você consegue ter desde aquele corretor de sucesso, que vive a vida dos sonhos, que não só visita os imóveis de luxo, mas de fato mora nos imóveis de luxo, que tem o carro do ano, que viaja para onde quiser, que não passa perto, que dá tudo o que a família precisa. E do mesmo lugar, da mesma profissão, você vai ter aquele corretor que trabalha duro, 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 e no fim do mês, está duro. E vou te contar qual é a grande diferença que separa esses dois profissionais, qual é a diferença fundamental. Mas antes disso, quem que sou eu, né? Vou contar um pouquinho. Quem que é esse galego aí que está no palco falando que sabe alguma coisa? Cara, eu sou o Alexandre Dubo Graça, sou o fundador da LUD. Hoje a LUD já levantou mais de 18 milhões de reais em investimento para construir tecnologia que a gente chama de superpoder para corretores imobiliárias encantarem os clientes. Então a gente cria tecnologia para fazer com que o corretor não seja só uma pessoa, se seja o robocop do atendimento, entendeu? A gente dá todo o poder para conseguir dar uma experiência maravilhosa para o cliente com pouco trabalho. Vou contar um pouco mais para frente para vocês, mas hoje, como já mostrou no vídeo, a gente é usado por mais de 2 mil corretores imobiliárias, recomendado pelos experts do mercado aí. E, cara, não é que eu herdei essa empresa, nem nada disso, cara. Inclusive, nem completei o ensino superior, cara. E, pô, seis anos atrás eu era completamente quebrado. Eu estudava na engenharia na Federal do Paraná. E, cara, a única coisa que eu podia comer ali era o almoço do restaurante universitário, que era R$2,50. Eu tinha um sonho, um sonho muito profundo, que era ter dinheiro para poder tomar milkshake no Burger King. Só que era R$10, quatro almoços. Quem que é rico desse jeito? Você está maluco? Então eu comecei a procurar um emprego. E, cara, como muitos no mercado imobiliário, ninguém quis me contratar porque, pô, calor de faculdade, não tinha experiência nenhuma. E o que acabou acontecendo? Virei assistente de corretor de imóveis. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu comecei a ver o dia a dia do corretor e eu comecei a perceber que, meu Deus do céu, o corretor de imóveis trabalha muito. Meu Deus. Quer me deixar puto? É aquela pessoa que fala assim, é porque corretor de imóveis não trabalha. Você está maluco, bicho? Corretor de imóveis trabalha. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou fazer uma pesquisa, tá? Eu vou fazer uma pergunta. E se você se identificar, você baixa uma palma. Pode ser? Vai, vamos fazer uma para testar. Se você é corretor, baixa uma palma. Se você faz visita, baixa uma palma. Se você tem que fazer captação, baixa uma palma. Se você faz visita e captação, e mesmo assim, no domingo, quando está lá com a tua família tranquila, liga um cliente e fala assim, ah, vamos fazer uma visita agora, você larga a tua família para chegar lá com um cliente mal educado, baixa uma palma. Ah, Maria, isso é ruim demais, né? Se você, além disso, tem que fazer marketing também, baixa uma palma. Se, além disso, você também tem que fazer a papelada, a burocracia, do fechamento, baixa uma palma. Tá maluco, gente? O corretor bate a falta, sai correndo para o gol para defender. Como é que faz tanta coisa? Como é que faz tanta coisa? Inclusive, vou contar um pouco mais para frente, mas esse é o maior problema do corretor. É que ele acaba tendo que fazer tudo. Enquanto o corretor deveria fazer o que ele é melhor, o que ele é mais profissional, que é o quê? Relacionamento com os clientes. Fazer os clientes amarem ele. Então, vou contar um pouco para vocês. A gente teve a honra de passar nessa negócio que se chama Y Combinator, uma aceleradora de startups, que é como se fosse Harvard das startups. É de onde saiu Airbnb, Rappi e mais dezenas de empresas bilionárias. Esses caras, basicamente, descobriram uma fórmula para você conseguir pegar uma empresa quando ela é bem embrionária e dizer, essa empresa tem o potencial de ser gigante. Ela tem o potencial de ser muito grande. Então, eles olham, cara, a coisa fundamental. E são três etapas. E o que é mais interessante, que era muito diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que era, cara, um mercado grande, uma ideia genial. Nada disso. A coisa mais importante, a número um, para você conseguir ter um negócio muito, muito grande e é exatamente o que se aplica para o mercado imobiliário. É a mesma coisa que separa o corretor de muito sucesso do corretor que passa sempre a perto. É a dancinha no TikTok? Não é a dancinha no TikTok. Fazer 100 pessoas amarem o seu produto ou o seu serviço. Essa é a diferença fundamental das empresas que têm muito sucesso. Estranho, né? Todo mundo já pensou assim, pô, então eu deveria ser milionário já. O que está acontecendo aqui? Meus clientes me amam, pô. Mas, na verdade, é que as pessoas só se amam. Como você sabe se os seus clientes te amam? Eles te amam se eles estão querendo fazer negócio com você de novo e se eles estão te indicando para os amigos. Se você tem muita gente chegando de indicação, cara, você está no caminho maravilhoso. Vou explicar um pouquinho com uma história aqui, tá? Imagina que você, cara, você é corretor, só que no teu tempo livre você gosta de fazer pastel. E aí o pessoal vai na tua casa lá com o meu pastel e fica, meu Deus, que pastel maravilhoso! E aí você fica assim, caramba, meu pastel é bom mesmo, né? Acho que eu vou abrir uma pastelaria. Aí você vai lá no Mercadão, abre uma pastelaria, no pior ponto de todos, do lado do banheiro lá. Aí no primeiro dia ninguém entra. Aí no segundo dia chega um maluco e fala assim, ah, vou ver esse pastel aqui, como é que é. E aí ele come o pastel e ele fica, meu Deus do céu! Que pastel maravilhoso! Aí no dia seguinte ele vem e traz o amigo. Aí o amigo come e fica, meu Deus, que pastel incrível! E aí o amigo vem e traz os pais. Quando você vai ver, dois meses depois, essa é a pastelaria de maior sucesso do Mercadão inteiro. Por outro lado, tem essa que 10 pastéis não conheço, tá, gente? Deve ser uma pastelaria boa, tá? Eu só peguei uma bonita aqui para dar exemplo. Mas o... Cara, imagina que você tem uma pastelaria muito linda, no melhor ponto do mercado, mas toda vez que alguém vai lá para comer o pastel, fica, meh, ok, legal, interessante, um pastel, o que esperar de um pastel. A pessoa não ama, ela não fica assim, meu Deus do céu! E o que acontece? Ela não volta depois. E ela também não conta disso para ninguém. E aí acaba que chega um ponto onde todas as pessoas que são frequentes nesse mercado já comeram esse pastel e já vão assim, meh, é um pastel ok. E ninguém está voltando. Até que chega certo momento onde todos os clientes dessa pastelaria são só as pessoas novas que estão entrando no mercado. Ou seja, a pastelaria depende de quando o mercado está crescendo. E se o mercado está ruim, a pastelaria vai à falência. O mercado está ruim. Quem que nunca falou isso? O mercado está ruim. A verdade é que quando o mercado está ruim, ainda tem gente comprando, ainda tem gente vendendo, tem gente alugando. Mas, quando o mercado está ruim, os que não estão bem preparados acabam saindo do negócio, acabam ficando em maus lençóis. E a boa notícia é que vocês estão aqui investindo no futuro de vocês. Então vai sobrar tudo para vocês, meu povo. Uma salva de palmas para vocês que estão fazendo aqui. Bom demais. Então como você faz para criar alguma coisa que as pessoas amam? Eu vou dar esse exemplo aqui que é o São Paolo, que é um sorvete maravilhoso que vem lá de Fortaleza, tem lá em São Paulo. É um negócio que é tão bom, é incrível. Meu Deus do céu, eu como esse negócio toda semana. Eu falo, eu tinha que estar ganhando comissão de tanto que eu gosto. É sorvete de leite ninho misturado com Nutella, sei lá, o negócio. Olha o tamanho da minha pança já, de tanto que eu como esse negócio. E o outro é o baixo de leite, que é um sorvete bom. Ninguém nunca vai comer um baixo de leite e falar assim, ah, sorvete ruim. Não, ninguém é. É um sorvete bom. Só que eu não amo. E como eu não amo, eu fui uma vez no último ano lá porque eu estava passando na frente ou porque eu estava no aeroporto. Essa é a diferença. O baixo de leite eu meio que gosto, enquanto que o São Paolo, eu amo. Então como que você faz para fazer os seus clientes te amarem? Em geral, são dois passos. O primeiro passo é você gerar valor inesperado. Vou contar para vocês uma história que é a história do Carlão. Ano passado, não, acho que faz dois, três anos já, eu fui para Jericoacoara e esse cara foi o cara que me alugou a casa, o tal do Carlão, corretor lá. E aí, cara, ele falou assim, ô, você já tem alguém para te trazer do aeroporto? Eu falei, não tenho. E eu tenho alguém para cozinhar? Não tenho. Ele foi arrumando todo mundo, quadriciclo, arrumou aula de kite surf, passeio. O cara começou a arrumar tudo para mim. Eu falei assim, pô, esse cara é legal. Eu já estava gostando bastante porque eu não esperava que ele ia fazer isso. Ele já estava gerando muito valor para mim, tudo abaixo do preço normal. Até que chegou um dia que ele falou assim, vocês querem uma festinha? Eu falei, oxe, quero. Ele falou assim, então vem cá que eu vou arrumar uma festa para vocês. Levou numa puta cobertura muito doida lá. Aí eu já estava achando demais. Aí quando o cara chegou assim, quer que eu chegue com as mulheres para vocês também? Aí ele chegava assim, falava assim, alguém morreu ali, a mulherada toda olhava e falava assim, morreu, mas foi de amor, meu povo. Muito prazer, eu sou o Carlão, você quer o Alexandre? Eu falei, gente do céu, velho. Que experiência é essa? É impossível eu falar de Jericoacoara hoje e não falar de Carlão. O cara, pô, ele mudou a minha vida, mudou a minha experiência. Então ele me deu muito arsenal para eu falar dele. Então quanto mais você resolve os problemas do seu cliente, especialmente os problemas que ele não espera, mais esse cliente vai te amar. Outros exemplos de como você pode fazer isso, imagina que, cara, o teu cliente está mudando aqui de Campinas, acabou de mudar para São Paulo. E aí, pô, ele chega em São Paulo, ele não conhece ninguém, ele não tem amigos, ele não sabe onde comer, ele não sabe nada. Então o que você faz? De repente apresenta ele para um grupo de pelada, você sabe que ele gosta de jogar futebol, ele vai ficar assim, caramba, você corretou, me apresentou gente boa, me apresentou uns amigos aqui, agora eu posso jogar bola, posso tomar cerveja. Ou faz para ele uma lista dos melhores restaurantes. Como pensa a criatividade? Deixa do... Como que eu posso... Cara, vendeu imóvel, mas pensa como que eu posso fazer a experiência desse meu cliente maravilhosa, experiência de mudança maravilhosa, sabe? Segundo passo, remover atritos. A coisa mais normal numa negociação imobiliária, cara, está tudo maravilhoso. Fez uma visita incrível, o cliente, vocês estão melhores amigos, aquele papo fluindo, botou o contrato em cima da mesa, o bicho some. Mandou o primeiro, o segundo, o terceiro, o follow-up, nada. O que está acontecendo? Pessoal, pô, veio um contrato e já fica nervoso. Aí vira teu inimigo quando você manda ir no cartório. Já aconteceu com você? Ele fala assim, não, vamos lá no cartório assinar esse contrato, então? Ele fala assim, não, hoje não consigo porque eu estou trabalhando, pô. Hoje não dá também, hoje não dá também. Quando vai ver, sete dias depois, o cliente já achou outro imóvel, você perdeu porque ele não conseguia sair do trabalho para ir no cartório. Como que você faz para solucionar isso, por exemplo? Assinatura eletrônica com validade jurídica clica em assinar, coloca as informações da pessoa, ó, ninguém rouba meu CPF aí não, para ficar me fazendo fraude, hein? Vai receber um token no e-mail e esse token é o que faz ter a validade jurídica, porque para você conseguir roubar esse token, você tem que hackear o e-mail da pessoa, que acaba sendo algo muito mais difícil do que forjar uma assinatura, por exemplo. E pronto, o documento é homologado no sistema do governo e já está assinado com validade jurídica. Agora o teu cliente não tem desculpa para ele não assinar. E aí você fica pensando assim, ai, mas é muito difícil. Não, olha como é fácil. Super simples para você, para o seu cliente, para todo mundo. Claro que vai ter aquele cliente que vai falar assim, ah, mas esse negócio vale mesmo e tal, e aí cabe a você conseguir explicar como funciona e, pô, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Eu sei que o corretor adora cartório, né? Ah, porque cartório quer dizer o quê? Comissão, né? Mas o cliente, por outro lado, vocês sabem que não gosta muito, né? Então, pô, acho que vai salvar muito tempo de vocês, vai salvar muito tempo do cliente, vai trazer a percepção para o cliente, vai falar assim, caramba, esse corretor é moderno mesmo, hein, o cara todo digitalizado. Acredito que muitos aí vocês já usam, mas esse aqui é o super poder número um da Luz de assinatura eletrônica. E esse aqui é muito legal porque esse aqui vem de brinde, tá? Vocês podem assinar quantos contratos vocês quiserem de graça, ele vem de brinde com o resto que eu vou falar aqui para frente. O que você acha que o teu cliente vai preferir, gente? Conseguir assinar online ou ter que gastar, ir no cartório, pagar um monte de taxa? Então, fica essa reflexão aí. Aí, depois, quando o teu amigo perguntar, falar assim, como é que foi alugar com esse corretor? Como é que foi a compra? Ah, o cara todo moderno, tal, o negócio foi maravilhoso, um negócio excelente, zero burocracia. Vai ter argumento para falar bem de você, porque você foi um pouco além dos inesperados e remover os atritos. E aí, quando o cliente for comprar, quem vai ser a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele? Aquele corretor que ele sabe que faz um atendimento bom e que, pô, não tem burocracia. Segundo desafio, tá? Fazer os seus clientes te amarem em escala. Então, vamos voltar aqui no exemplo do pasteleiro, né? Você fez o pastel maravilhoso ou, de repente, você tem um atendimento maravilhoso, mas você deve ter pensado assim, Alexandre, como é que eu vou ficar indo para a festa com o meu cliente? Eu tenho muito cliente. Não dá tempo de ficar indo em festa. Eu fico assim, você tem razão. Então, uma vez você entendeu o processo campeão, você tem que pensar, como é que eu posso escalar isso, né? Como que eu posso automatizar? Então, eu vou contar para vocês a segunda parte da história do pasteleiro. O pasteleiro, ele começou a fazer o pastel tão maravilhoso e a loja dele encheu. Só que o pasteleiro não tinha ninguém para ajudar ele. Ele tinha que vir aqui, tirei o pedido. Aí ele vai, ele faz o pastel. Aí ele vai, ele leva na mesa. E aí, quando vê, estava tão cheio que para conseguir um pastel levava 40 minutos. E aí o pasteleiro começou o quê? As pessoas começaram a não gostar mais de comer o pastel no pasteleiro, porque era muito demorado e ele fez o cliente não amarem mais. Então, esses são os desafios da escala. O pessoal que está com o mesinho aqui deve ter esses problemas, que eu já vi que aqui são os patrões, né? Perceberam a semelhança com o corretor, gente? Sabe, de bater a falta e sair correndo para o gol? Não tem tempo para fazer o atendimento que vocês querem fazer, porque vocês estão sempre fazendo um malabarismo com 500 mil coisas. Então, como é que você faz para arrumar mais tempo? Você vai dormir menos? Acho que é meio difícil, né? Vai começar a fazer mal, vai ficar com o olheiro, vai ficar velho, vai ficar rico, mas vai ficar feio. Aí não adianta. Aí, cara, passar menos tempo com a família? Para que você está trabalhando? Se é para ficar sacrificando tempo com a sua família? Está o dia inteiro ralando lá para não ter nada de volta? O que você faz? A única solução é terceirizar o trabalho. E quando você vai terceirizar o trabalho, você tem duas opções. Ou você terceiriza para outras pessoas, ou seja, contrata, pega um freelancer, um estagiário, alguma coisa, para terceirizar o trabalho. Ou você terceiriza eu particularmente prefiro usar a tecnologia o tempo das máquinas. Por quê? Porque não tem décimo terceiro, não tem imposto trabalhista, não fica doente, não tem que tirar férias, trabalha 24 horas por dia. Então, tudo que você puder fazer com tecnologia é muito mais barato e muito mais previsível para você, né? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Captação nos portais. Quem aqui faz captação nos portais? OLX, Viva Real, levanta a mão. Quase não é tanta gente. Mas, cara, o negócio que acontece muito que é basicamente você entra nos portais e você começa a procurar para o proprietário que anuncia diretamente. Então, você vai tipo nos particulares da OLX, aspas aqui, porque todo mundo sabe que 90% lá é corretor também. E aí, cara, você liga e fala assim, ah, oi, pô, eu vi que você estava anunciando tal imóvel, tem muita demanda por esse tipo de imóvel aqui na imobiliária, posso anunciar ele também? E nessa você faz captação, rapidinho, é um jeito fácil. Só que você acaba levando muito, muito tempo procurando o proprietário e ligando para um monte de corretor, perdendo tempo. Então, o que é a outra opção que você tem? Simplesmente coloca o teu bairro, isso aqui é uma palestra de Maceió, mas funciona, cara, no Brasil inteiro. E aí, cara, os nossos robôs, eles vão em todos os portais e usam inteligência artificial para separar quem que é o corretor de quem que é o proprietário. E 80% dos contatos, a gente acerta. Então, você simplesmente clica no botãozinho, já está no WhatsApp com o cliente. Então, cara, se você passa 10 minutos por dia, você resolve uma boa parte do seu problema de captação de imóveis só usando isso aqui. Você já está na conversa com todo mundo, você está sempre captando imóvel novo. Legal, né? E aí, fica a reflexão para vocês. O funcionário, se você pagasse para ele fazer esse trabalho para você na raça, na mão, custaria 18 mil reais por ano. Salário mínimo, tá, gente? Só botando salário mais imposto, 18 mil reais. Tecnologia, 900 reais por ano. Muito barato, né? Quem está com reflexão aí, fala assim, ah, será que eu podia contratar alguém? Não, contrata tecnologia, pô, mais fácil. Mas não demite ninguém, não, gente. Pelo amor de Deus, não quero tirar o emprego de ninguém. Esse é o segundo superpoder da Alud, tá? É a Alud, captação de imóveis. Nosso produto que hoje é o segundo maior campeão de vendas. Mais um exemplo para vocês. Análise de ficha. O pessoal fala, puxar capivara, vocês conhecem esse tema de puxar capivara, não? Pegar o registro inteiro da pessoa? Então, o que é muito interessante, chegou um cliente outro dia que estava com uma juíza querendo alugar o imóvel, né? E, cara, a juíza estava com o score zero, porque ela não pagou uma conta da Vivo. Porque é um negócio que, pô, acontece muito, é, cara, você olhar só para o score quando você vai fazer um aluguel. Só que o score, ele é uma foto. Você não vai saber. Cara, uma juíza. Quem aqui gostaria de alugar um imóvel de 15 mil reais para uma juíza e levanta a mão? Eu quero. Quem não quiser, deixa comigo, que eu alugo. Negócio maravilhoso. E, por outro lado, aqui está o score do Pedro. Pô, o score está ok, 572, até que dá para aceitar, mas quando você vai ver a biografia, processos judiciais, ele estava tentando alugar um imóvel lá em Minas Gerais e ele tem um processo em São Paulo por despejo de falta de pagamento. Então, mesmo que você olhasse os processos do próprio Estado, cara, se ele matou alguém lá em Roraima, você nunca iria saber se você não olhasse os 106 tribunais do Brasil. Dá um mega trabalho, né? E quem que tem tempo para isso? Então, o que a gente fez? Só com o CPF, com um clique, automaticamente, a gente puxa a ficha completa da pessoa. Processo judicial em todos os 106 tribunais do Brasil. Histórico profissional, onde que ela já trabalhou, empresas onde ela já foi sócio. Endereço e telefone, para você conseguir ver. Fiador profissional, você vai pegar aqui que tem 75 endereços. Aí já sabe que a pessoa não é muito confiável para você colocar de fiador. Relacionamento pessoal, às vezes a pessoa some, você quer tentar encontrar uma mãe, um filho, alguma coisa. Você encontra aqui, já puxamos tudo para você. Dá até um pouco de medo, né, gente? Mas isso aqui é tudo informação pública, tá? É 100% legal, de acordo com a LGPD e tudo mais. Mas é tudo informação que está no site do governo, a gente só acha e traz automaticamente. É o terceiro superpoder, o nosso campeão de vendas hoje, o detetive Alude. Hoje é a melhor análise do mercado imobiliário. Bem, dá para ver por quê, né? Com um clique, você puxa tudo aquilo, uma análise linda. E, pô, de troca, ainda é o melhor preço do mercado. Tem que subir o preço desse negócio, inclusive. Está muito barato. Então, sempre pensa assim, gente. Isso aqui está dando muito trabalho, está tomando muito do meu tempo. Tipo, cara, eu queria estar fazendo mais visitas, esse negócio está tomando minha vida. Será que não tem como automatizar esse negócio? Será que não tem alguma tecnologia? Então, procura, pô. Vem nos eventos, os eventos a gente está apresentando aqui tecnologia para te ajudar. Procura na internet, procura no Google, consome conteúdo para você achar as armas, entendeu? Para você não ser só um corretor tranquilo, você ser o corretor robocop, entendeu? Todo poderoso. É igual você ir para a guerra com uma faca ou com uma bazuca. Essa é a diferença de você usar tecnologia ou não, sabe? E quando a tecnologia não resolve, aí você tem que resolver com pessoas. Um exemplo, cara, muito claro, é você fazer foto, vistoria. Pô, tem o pessoal da Chip House que está ajudando aqui hoje, eles trabalham lá em Curitiba, eles fazem fotografia de imóvel. Cara, sabe quanto que custa para eles fotografarem um imóvel no mais barato? Pô, se tiver mais caro, ele vai me matar, né? Mas na época era 40 reais. Pô, imagina, 40 reais, é o que você vai gastar na gasolina hoje, mais o seu tempo. O corretor tem uma mania de não valorizar o próprio tempo, né? Ele vai falar assim, não, meu tempo não vale nada, eu vou gastar aqui, vou fazer uma vistoriazinha aqui, não vou fazer as visitas que eu tenho que fazer, porque senão tem que pagar 40 reais para o Felipe lá. O Felipe safado, não vou pagar nada para ele, não. Pô, terceiriza, gente. Tudo que você puder terceirizar, terceiriza para outras pessoas fazerem, para você poder focar no que importa, que é fazer as pessoas amarem o teu produto e o teu serviço. Tudo que não for isso, você deveria estar terceirizando. E aí você acaba focando o seu tempo nas coisas que são mais importantes. Se você é corretor, está no campo de batalha, a coisa mais importante é fazer os seus clientes te amarem. O máximo de clientes que você puder te amar. Se você está mais numa parte gerencial, dono de imobiliária, de repente, é você deixar os seus funcionários e corretores mais produtivos para eles conseguirem fazer mais pessoas te amarem. Entendeu? E aí a tua imobiliária vai ser adorada por muita gente, vai criar uma marca, vai ter um monte de indicação, vai começar a vender os imóveis tudo de luxo, vai virar o campeão da cidade, bicho, só sonho daqui para frente. E aí quando você acertar isso, você vai ter tempo para quê? Fazer a viagem dos teus sonhos. Imagina, gente, poder viajar 30 dias sem preocupação? Isso aqui é fora da realidade, nem eu faço isso. Passar tempo com a família? Tranquilo? Não vai ter que mais fazer aquelas visitas no domingo? Graças a Deus. Pode ir tranquilo. E a LUD é o seu braço direito para você atingir esse sonho. Missão. Nossa missão hoje é dar aos corretores imobiliárias toda a tecnologia necessária para que eles possam focar no que importa, que é dar uma experiência maravilhosa para o seu cliente. E a gente faz isso hoje através desses três produtos. Acabamos de lançar também em parceria com a Porto Seguro, lançou o Seguro Fiança com cartão de crédito que você consegue fazer a cotação, a aprovação 100% online. Esse produto é 100% de graça para quem quiser usar. Além de tudo, cara, temos um grupo de consultoria de aluguel, por exemplo. Se você... Cara, meu locatário morreu. O que eu faço? A gente tem um expert que fala para você exatamente o que você tem que fazer. A gente tem, cara, muito conteúdo, vídeo educativo para estar ajudando ao máximo que a gente pode todos os nossos corretores. E quanto é que custa? E eu trago uma reflexão para vocês. Se vocês pudessem pagar um salário mínimo para um funcionário fazer as análises de ficha para você, fazer captação para você e resolver a tua papelada, acho que valeria, né? Pagar um salário mínimo para isso. Aí é coisa boa. R$75,00 por mês, gente. Menos que R$1.000,00 por ano. R$900,00 por ano. Isso aqui no plano anual que já tem desconto, viu? No mensal é R$150,00. E você ganha o quê? Plataforma ilimitada, 15 consultas completas daquela que vem score, vem, cara, tudo aquilo que eu mostrei, processo judicial, protesto, onde a pessoa já morou, a empresa onde é sócio, análise mais completa do mercado. Também tem análise de CNPJ, que também é a mais completa do mercado. E assinatura eletrônica ilimitada para você assinar quantos documentos você quiser. Eu tenho que subir esse preço, né? Fala a verdade, gente. Está uma piada esse preço. É porque eu quero que todo mundo seja cliente, gente. Porque eu quero, cara, que todo mundo consiga melhorar as vidas. Porque um objetivo que a gente tem aqui dentro da empresa é que, cara, já foram para os Estados Unidos e viram a moral que corretor de imóvel tem nos Estados Unidos? Cara, é outdoor para tudo que é lado. corretor é uma profissão respeitada. Cara, o corretor merece ser uma profissão respeitada. É uma profissão muito difícil, muito trabalhosa. Para você ter sucesso no mercado imobiliário, você é um ídolo. E aqui no Brasil, porra, por isso que a gente quer dar tecnologia para acabar com esse estigma. Ah, corretor é enrolado. Nada disso. Corretor brasileiro tem potencial para ser muito maravilhoso, porque a gente é muito mais desenrolado que os americanos. Os caras são muito chatos. Está louco? E aí fica a reflexão, cara. Se você usar a captação, fizer uma venda ou um aluguel, paga o ano inteiro. Só essa comissão e já sobra e muito. Então, eu vou trazer aqui para vocês, promoçãozinha para vocês. Escanei o QR Code aqui, já vai cair no site. Crie a conta hoje, que já está liberado, que vai ganhar três dias de uso ilimitado na captação para vocês conhecerem. Duas análises de CPF 100% gratuitas e um contrato gratuito para você conseguir conhecer. Mas qual que é o terceiro grande desafio? Eu falei que eram três grandes desafios. O primeiro, arrumar um processo onde os seus clientes vão te amar. O segundo, fazer os seus clientes te amar em escala. Cara, o terceiro grande desafio é como fazer o cliente te amar antes mesmo da visita. Como que você usa os canais de marketing para você conseguir criar uma marca e já fazer os seus clientes te amarem sem nem ter visitado com eles, só pelo que eles te veem na internet. Isso é um negócio que a gente faz muito hoje. Você já deve ter visto os nossos anúncios tudo engraçadinho e tal. E cara, mas isso aqui eu não vou poder falar que não vai dar tempo, mas fica aí o nosso Instagram, Alu de Brasil, quem quiser seguir. E cara, eu quero falar um negócio para vocês, que geralmente o normal de uma palestra é vocês aplaudirem o palestrante e tal, mas a verdade, cara, é que eu e todos os palestrantes aqui, a única coisa que a gente faz é dar um norte para vocês, é você falar, pessoal, se vocês seguirem nesse caminho, vocês têm mais chance de ter sucesso. Se vocês gastarem sua energia nesse caminho, vocês vão ter mais chance de atingir os seus sonhos. Mas a realidade é que se vocês não acordarem todos os dias, levantarem da cama e forem atender cliente chato e engolir tudo que vai acontecer pela frente, trabalhar duro todos os dias, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então eu quero uma salva de palmas de pé para todos vocês mesmo. Vocês são maravilhosos. Valeu, pessoal!